logo de cara eu percebi que o judô era infinitamente mais difícil que o jiu-jitsu o jiu-jitsu quando você cansa, você consegue dar aquela enrolada dar uma segurada ali, fica por baixo ou até mesmo por cima dar o stall, dar uma enganada mas no judô não tem como até mesmo pelas regras você não pode segurar muito a luta porque você toma pontos negativos então eu tentei aprender a finesse do judô, a técnica mas quando eu comecei realmente competindo no jiu-jitsu, eu adaptei o meu judô para o jiu-jitsu eu sempre gostei de jogar por cima por causa disso, eu treinei também o wrestling nos Estados Unidos então eu sempre tive essa propensão de jogar em pé eu peguei algumas técnicas de judô que o Meiji tinha que eram muito muito assim heterodoxas ele tinha umas pegadas diferentes que eu faço até hoje eu faço até hoje eu fazia muito também era estourada de pegada não deixava pegar porque era do judô que são coisas que eu faço até hoje então antigamente eu me lembro na faixa azul, faixa roxa quando eu lutava eu dava o kimono pega aqui eu pegava estourava a pegada e já fazia a minha pegada por muitas vezes lutas feias, claro eu não conseguia derrubar porque o lutador de jiu-jitsu bota a bunda para trás se posiciona de uma maneira muito defensiva mas eu levava um pouco na brutalidade empurrando daqui na parte física jogava para fora quando o atleta eu não tomava uma negativa de não fazer nada de ser empurrado para fora acabava me puxando para a guarda ou dava uma queda então independente do caso geralmente eu já estava cansado cometi um erro por causa desse meu domínio de troca de pegada e de posicionamento de corte do tatame de empurrar para cá de empurrar para lá enfim e isso eu peguei muito treinando judô siga nosso canal curta nossos vídeos e compartilhe eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu muito obrigado e aí e aí